Olá, meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como instalar o Office, o pacote Office 2013. O pacote Office 2013 você ainda encontra no mercado para aquisição. Eu tenho aqui a minha cópia oficial, então recomendo veemente que vocês não façam cópia pirata, não utilizem softwares piratas. Hoje a Microsoft tem um esquema de licenciamento muito interessante, que é o Office 365. Mas surgiu uma necessidade de usar o Excel 2013. Então observe que aqui está a mídia oficial, a minha versão é a Home Student 2013. Então eu vou colocar aqui na minha unidade e vou executar a instalação do Office 2013. Eu tinha a versão 2016 e tentei instalar a versão do 2013, mas não foi possível fazer esse downgrade da versão. Ele bloqueia, ele fala que já tem uma versão mais nova e não deixa fazer a instalação. Então agora eu estou colocando aí a mídia na unidade. Vamos ver aqui, vamos clicar aqui para ver qual é a ação que eu quero executar. Nós vamos fazer a instalação desse pacote Office. Executar setup. Então tome muito cuidado se a mídia que você está utilizando é uma mídia pirata, eu não recomendo. Você pode estar instalando vírus e malwares aí no seu computador. Como é ação é uma mídia oficial, então eu vou executar o setup sem problemas. Vamos aguardar. A instalação já vai começar, nós vamos fazer a instalação completa do aplicativo e depois vamos fazer as atualizações. Mensagem de segurança, eu vou confirmar. Sim, eu quero instalar aí o Office no meu computador. Dentro da caixa, nesse caso, quando eu comprei o pacote, se você compra a versão para download, você só recebe o número de série. Quando eu comprei essa minha versão, então eu tenho aqui o cartão com o número serial do meu pacote Office oficial. Então é esse que eu vou utilizar. Vamos lá. Vamos aguardar. Por download, a instalação normalmente é mais rápida, particularmente dependendo da sua conexão de internet, é claro. Se você quer instalar o Office 365, depois que você instala uma cópia que você compra a licença de uso, você entra no portal e pode fazer o download desta versão para a sua máquina, instalando o pacote Office completo no seu desktop, no seu notebook, no seu computador. E ainda em tablets ou celulares, dependendo aí se você tiver comprado uma cópia que permita a instalação em mais de um dispositivo. Muito bem, ele está aqui, 84% transmitindo, então ele está abrindo aí a janela. Se eu não me engano, a primeira tela é pedindo o serial da máquina. Vamos ver. Perfeito, eu vou inserir a chave do meu produto, eu vou deixar aqui a tela embaçada para que você não veja, mas é uma sequência, são cinco sequências de cinco caracteres. Prontinho, depois que você digitou a chave, se ela estiver correta, o botão Continuar vai ser habilitado. Prontinho, vamos instalar. A minha chave foi validada com sucesso. Depois de fazer a instalação de 2013, eu vou tentar gravar o vídeo, instalando 2016 também no computador, mantendo os dois pacotes Office. Vamos ver se vai dar certo. Vamos avançar aqui na instalação. Eu vou enviar informações para ajudar a melhorar o pacote Office. Você também pode recusar isso, se você não quiser que ele mande informações anônimas sobre a utilização da ferramenta, então você pode colocar não e ignorar completamente essa mensagem. Vamos avançar na instalação. Não quero plano de fundo para a minha instalação. Ele gostaria de mostrar, não quero ver as novidades. Eu já conheço Office 2013, já conheço também aí em 2016, então eu vou pular essa parte. Vamos direto para a instalação da aplicação. Obrigado. 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 Prontinho. Terminou a instalação, então agora observe que eu vou clicar aqui em Tudo Pronto. O nosso pacote Office já foi instalado. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os ícones aqui na barra de tarefas. Botão direito no ícone do Excel. Vou mais, vou fixar na barra de tarefas. Botão direito no Word. Mais, vou fixar na barra de tarefas, então eles já estão aqui embaixo. Primeira execução do Excel. Vou clicar sobre o ícone. E o Excel 2013 vai ser aberto. Prontinho. Ele já pegou a minha lista aqui, dos arquivos que eu utilizei. Vamos aceitar o contrato, que ele pede para fazer a mesma coisa. Note que ele já registrou numa conta do Hotmail. Eu não quero essa conta do Hotmail. Eu vou trocar essa conta. Vamos ver se eu consigo associar com a minha conta do Outlook. Alessandro, provado, arroba, outlook.com Senha. Vou entrar. Quero que ele lembre a minha senha. Prontinho. Ele já carregou a minha conta certinha. Já trouxe os últimos arquivos que eu utilizei. Você viu que ele atualizou a tela, inclusive. Vou fechar o Excel. Vamos ver se ele vai abrir agora certinho novamente. Vou clicar no ícone. E o programa Office foi instalado corretamente, com a minha conta correta. Vou fazer a mesma coisa agora com o Word. Vou abrir o Word para testar, para ver se ele está funcionando. Então, ele já está iniciando o Word. Prontinho. E ele já está com a minha conta correta também. Quando você faz a instalação do pacote Office, e você coloca a sua conta correta da Microsoft, todos os seus aplicativos, aquele histórico que você tem dele, é recuperado. Você pode fazer a instalação com a mídia, caso você tenha. Se você for por download, se você for utilizar o software baixado por download, é só dar dois cliques no executável, que você baixou no próprio site da Microsoft. Pois bem, então, essa é como você pode fazer para instalar. Eu vou reiniciar o meu equipamento agora, para que eu possa utilizar todos os recursos dessa ferramenta de forma adequada, e para que ele possa carregar todas as bibliotecas do aplicativo. Eu recomendo que você faça isso também. Então, essa foi a aula de instalação do Office 2013. Em breve, novidades. Eu vou estar gravando algumas coisas novas para o meu curso de Excel avançado, que logo, logo já estará no mercado. Um grande abraço. Nós vemos então na próxima aula.